Maru, bom dia! Bom vini, oyente-nan! Contento cu Bosnanta sintoniza nos Aue Atrobe. Promeco nos comienza? Nos lo elevamos Bosnande adoração pa medo de un cantica. E a melodia que adunata que daré sonando. E ela conversa e ela roga, pedindo-me que dar díjeje. E o gozo qual nos diga já, nenhum outro não conhece. Amém! Nostaleza foi de ebuque Conflicto e Courage. Escribi do de e-profeta senhora Ellen White. E meditação de ave 6 de dezembro está intitulada Tur lo que un yu hombro portar. Hace turbo esforço pa presentar bom mês a probar delante di dios manera un trajado cunotim motivo pa tim vergüenza. Cota parte é palavra de verdade na uma maneira correta. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 25 Pablo está batastima Timoteo sui o verdadeiro defi. Promete Timoteo capítulo 1 versículo 2. E o grande apóstolo o grande apóstolo o apóstolo vai encorajar os discípulos jovens aqui para a papia livremente. E o apóstolo 3 tocante é a história de escritura. E enquanto não vai viajar de um lugar para outro, com cautela e vai se encontrar com a traje eficiente. É carinho entre Pablo e Timoteo a começar na e conversão de Timoteo. E é laço a vira mais forte segun ku nan tabata comparti esperança nan e peligro nan e dificultat nan de vida missioneiro. Ten apunto ku nan tabata parce de ta un. É diferença de edad e nan diferente carácter nan ahasin nan amor pa outro bira más fuerte. Pablo suspiritu ku nan por awardo domina tabata un rende ardiente e zeloso. Ahasin sossego e consuelo den e carácter suave, manso, reserva e tímido de Timoteo. É ser biche fiel e é amor tierno de e companheiro aqui ku apasa den prueba nan a iluminar hopidi e ornan skur den vida di e apóstol. Tulo que un yujomb porta pa untata estima e honra e joven Timoteo tabata pa e Pablo ku tabata den prueba e soledad. Pablo tabata estima Timoteo pa soma Timoteo tabata estima Dios. Su conocimento inteligente de piedad experimental e de verdad ha se un hende distingui e di influencia. E piedad e influencia di subida familiar no tabata di un ordo barata, sino puro, sensato e no corrompi do disentimento nan falso. e palabra di dios tabata e regla ku tabata guia Timoteo. Impresionan di e ordo mas alto possible a queda mantenere delante di su mente. Su instructor na na casa a cooperar ku dios dios de educar e roben a equipa carga e carga nan kolo abineriba di na un edad roben. Denso trabal Timoteo tabata busca constantemente na e consejo e instrucción de Pablo e notabata actuar impulsivamente pero etabata toma tempo pensa tranquilo e considerar e assunto nan bum. Espirito Santo arranha den jie un persona ku por hacer moldear e formar como un temple pa e presencia divino biba den jie ora e lezenan de bebel tawadu aplicar den ebida diario nan tin un influensha profundo e duradero riba e carácter Timoteo assinha elasna aqui e apráctica nan querido oyente danki pa escuchanous pas un feliz dia e tem man yan kudioske